Senhor Presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor Presidente, colegas vereadores, hoje eu quero iniciar minha fala falando em defesa da vida. Um projeto de minha autoria, junto com o vereador Wesley Jarbas, que está pautado para essa tarde. Continuando aqui, falando em defesa da vida. A lei número 9073 de 2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas, fica instituído no calendário oficial do município de Divinópolis, o dia municipal da valorização da vida do nasciturno. Nasciturno é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. E nós alteramos a lei, criamos um parágrafo único, que fica, o dia municipal da valorização da vida do nasciturno, terá como destaque a conscientização sobre os riscos do aborto. Colegas vereadores, é um assunto que tem que ser discutido. É cada vez mais comum a gente ver em cenário nacional, discussões sobre o aborto, discussões avançadas a favor do aborto, e nós como políticos, está cada vez mais tendo que posicionar, manifestar ao lado. Eu como cristão praticante, através desse projeto aqui, estou manifestando que sou a favor da vida, sou contra o aborto, e essa casa hoje, nós vamos discutir esse projeto. A gente está alertando aqui sobre avanços de discussões sobre o aborto, e esse projeto vem blindar possíveis discussões a favor do aborto aqui nessa casa. Então, na hora da discussão do projeto, eu quero falar mais sobre esse projeto, e já adiantar e pedir o voto favorável dos colegas vereadores, para que possamos aprovar e conscientizar as pessoas, nesse dia 8 de outubro, sobre os riscos do aborto. O mal com o aborto traz a depressão, a mulher e o feto também. Então, é um projeto que eu conto com os vereadores aqui, para a gente aprovar nessa casa hoje, e blindar de uma vez por todas, esse assunto aqui nessa casa. Senhor presidente, colegas vereadores, sexta-feira e na segunda-feira também, estive em algumas escolas municipais do nosso município, e aqui eu quero chamar a atenção do Dorel, para o registro que nós tivemos lá na Escola Professor Bahia, com o diretor Walson, que nos trouxe essa demanda, relatando a dificuldade que os alunos ali, mais de 300 alunos, a escola não tem um refeitório para que as crianças e adolescentes possam ir no refeitório merendar. Então, nós levamos essa demanda junto ao senador Cleitinho, e nós estivemos lá, foi na sexta-feira à noite, foi o horário que o senador achou de ir lá, ele fez questão de ir no local, quando eu relatei a situação da Escola Professor Bahia, e nós já subimos hoje, ontem, na segunda-feira, na prefeitura, e o Cleitinho está destinando uma emenda de R$ 245 mil, a meu pedido, ao pedido do diretor Alisson, para a construção do refeitório. E é igual o Alisson falou, gente, o refeitório é um local de socialização. É o momento que os alunos ali, que estão acostumados, só entre as salas, encontrar outros alunos, poder conversar, pegar a fila para merendar ali, conversando com alunos de outra sala, isso é socialização. Então, quando eu levei essa demanda para o senador, ele de pronto, nós estivemos lá na sexta-feira, e nós estamos agora em contato com o município, o prefeito Gleits, para poder avançar, já entramos em contato também com a secretária Andréia, para poder avançar e liberar esse recurso para fazer a construção do refeitório, lá na Escola Professor Bahia. E estivemos também na Escola Municipal Bom Pastor. Como o horário do senador estava bem engarrado, nós estivemos lá no Professor Bahia, já era a noite, nós não podemos ir lá na Dulce e a Nilda, que são a diretora da Escola Municipal Bom Pastor. Nós tivemos foto aqui também, de um espaço onde as crianças ali, atendem crianças de dois a cinco anos, e elas não têm um espaço coberto para poder fazer as suas atividades. Eu estive presente lá, conversei com elas, expliquei por que o senador não pode estar lá nesse dia, mas levei também essa demanda para o senador. Já solicitamos da Secretaria de Educação o projeto para fazer o orçamento dessa cobertura para poder indicar o recurso também e atender essas crianças da Escola Municipal do bairro Bom Pastor. Gente, eu estive no local e pude ver as crianças fazendo atividades a céu aberto. Ainda assim, nesse período, nós estamos com um tempo que as crianças ainda conseguem fazer essa atividade ali. Mas ela nos relatou, em período chuvoso, em período que o sol está muito quente, que não consegue tirar as crianças da sala de aula para poder fazer as atividades, que é de suma importância nessa idade. Atividades pedagógicas que contribuem com o ensinamento dessas crianças. Então, nós estamos aqui fazendo o compromisso também de levar essa demanda para a Prefeitura para que possamos conseguir esse recurso e atender a Escola Municipal do bairro Bom Pastor. E o CBEI José Cristóvão, no CSU do bairro Interlagos. Nós estivemos com a diretora Simônia, que é semelhante à situação da Escola Municipal do bairro Bom Pastor, onde as crianças, em período chuvoso, em período de sol quente, não tem um lugar adequado para fazer suas atividades pedagógicas. Muitas das vezes, as crianças têm que ficar na sala de aula ali, porque não tem esse espaço coberto. A secretária André já informou que tem um projeto para poder fazer essa cobertura, já vai encaminhar para o nosso gabinete, a minha assessoria, já está trabalhando nisso, para que possamos, na usina de projeto, junto com o Gleitos e a Janete, para que consiga esse recurso através dessa verba do senador Cleitinho, que, quando eu levei essa demanda, demanda para ele, ele falou, Tarzan, esse compromisso, eu quero fazer com você, que é do Republicanos, é do partido dele, e vai destinar esse recurso que já está no caixa da Prefeitura para ser executada ainda esse ano essas obras nessas três escolas. E aqui, seu presidente, eu quero destacar o atendimento, o acolhimento da Defensoria Pública, em especial o doutor Pablo. São várias pessoas que estão, famílias que estão desesperadas, pedindo ajuda a vereador, deputado, com pessoas, entes queridos, internados na UPA, em estado cada vez mais grave, aguardando uma vaga no hospital, e não existe a vaga, não tem a vaga. Nesse sentido, eu estive ontem, lá na Defensoria Pública, com alguns familiares, que me mostrou a evolução de pacientes na UPA, que na sexta-feira tinha um relatório, no sábado, um relatório agravado, que ainda pediram clínica médica, e na segunda-feira, um relatório falando com risco de morte. E não consegue a vaga para um hospital, um absurdo. E eu acompanhei essa família, lá na Defensoria Pública, onde as assessoras do doutor Pablo atendeu, já solicitou para que o Estado ou o município compre o leito para poder acolher e atender essas pessoas que estão lá sofrendo, sem saber se vai sair de lá viva ou morta. Porque cada relatório médico agrava mais a situação de pacientes que estão lá na UPA. às vezes aguardando dez dias, quinze, até vinte dias aguardando um procedimento dentro de um hospital. Então fica aqui o meu registro e agradecimento à Defensoria Pública, o doutor Pablo, pelo acolhimento. Porque naquele momento até o telefone particular do doutor Pablo foi oferecido para a família para acompanhar o processo e entrar em contato com ele cada passo que for acontecendo ali dentro da UPA. Então é importante aqui a gente registrar e agradecer. Porque nesse momento as pessoas estão buscando medidas judiciais para obter o seu direito. Um absurdo. Fica aqui a nossa reclamação, o nosso repúdio ao caso que está virando a saúde aqui do nosso município. Senhor presidente, sem mais, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.